Música Hoje é aquele dia de euforia, seu Agenor É, euforia, daquele jeitão, o pessoal todo reunido, bebendo cachaça, enchendo um taco de corote É, chegou Fazendo inteira, fazendo churrasco A sexta chegou Sexta-feira Chegou Chegou a sexta-feira e passou rápido essa semana, né? Nossa Senhora Passou rápido E nós não fizemos nada, hein? Não fizemos nada de novo Outra semana que passou rápido e nós sem fazer nada É, o tempo vai passando e nós não fazemos nada O... quem que passou já terminou aí? A Thaisa A Thaisa A Thaisa O Ciente que passou o Jornal Já passou o Jornal Tá, Ciente que passou o Elis Chegou nós Já passou o Elis Já passou o Elis Já passou quem mais? O Parangolé O Parangolé Ah, todo mundo já foi É, todo mundo já foi Ah, isso é outra coisa Ah, não, isso nem é outra coisa, cara Isso é outra coisa Isso é outra coisa, ô Camilão Isso nem é outra coisa Isso nem é outra coisa, isso nem que você tá falando é de outro canal É outra coisa, outra coisa Outra coisa, outra coisa Isso nem é outra coisa Vamos dar boa tarde pro pessoal de casa? Então beleza Capricha lá então Então tá bom, boa tarde, Bovão Boa tarde, Batatão E nós que nós Temos melhor do cabeçudo Nós já falou que isso aí é outra coisa Cara, não incomoda Isso é outra coisa Isso nem é outra coisa Isso nem nem é aqui, cara Meu Deus do céu Isso daí Tarobá, gente boa Sinal HD digital Você tá vendo nós Pelo Paraná afora Duzentos municípios A abrangência só do sinal da TV Tarobá É de cinco milhões de telespectadores Nossa senhora, hein E ainda tem o Facebook Que vai pro mundo afora E o portal tarobánews.com A Genor tá animado hoje, hein A Genor É sexta-feira, né Sexta-feira Tá animado, hein Sexta-feira o A Genor tá animado, hein Aumenta só um pouquinho Aumenta só um pouquinho Só um pouquinho, vai Só um pouquinho Aí, ó Aí, meninas Meninas É outra coisa Aí, vai, vai Vai, vai Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aí, ó Só um pouquinho Só pra se manter a sua vontade Tá bom, agora tá bom Agora tá bom É, agora já deu, né Nossa, canseira Muito bem Bom, vamos começar já o programa do povo Já vamos nós Vamos lá Vamos começar o programa do povo Hoje a gente vai começar com coisa boa Semana foi pesada por demais, hein Semana com muita ocorrência Muitos fatos tristes, tragédia Então hoje é sexta-feira Já vamos caminhando pro final de semana Começar o programa mais tranquilo Mais de boa, né A gente tem aí algumas informações de prisões Algumas apreensões Algumas notícias E a gente vai começar o programa hoje de boa Ó, eu já tô recebendo aqui o vereador, o doutor Lauri Silva Que é nosso vereador E tô recebendo também o sargento Dario Que é reformado do nosso Exército Brasileiro Da reserva remunerada do nosso Exército Brasileiro Então nós vamos começar o programa hoje De uma forma mais agradável, mais tranquila E vamos falar sobre a comemoração do Dia da Árvore E os eventos que acontecem agora Já a partir deste final de semana Vem cá, vereador Vem cá o sargento Amarildo O sargento Dario Sargento Dario O senhor é da reserva remunerada Boa tarde, Tatinha Como vai? Boa tarde, comandante Grande prazer Grande prazer, como vai, vereador? Eu sou da reserva não remunerada Ah, você é da reserva também Mas não remunerada Você também serviu, Laurinho? Foi sargento da Exército Ah, foi sargento também Tatinha, só pra acertar o detalhe aí Saiu um decreto agora Sim Nós que estamos na reserva Somos chamados agora de veteranos, tá bom? Veteranos, é? Todos nós da reserva remunerada Agora somos chamados de veteranos E não remunerada também, veterano Então continua sendo do nosso Exército Brasileiro Eu sempre digo que todo cidadão Mesmo que ele não tenha passado pelas Forças Armadas Mas que ele seja um patriota que ame o Brasil Sim Ele é um braço forte e mão amiga Mão amiga, braço forte e mão amiga E o senhor que foi oficial do Exército Eu sou sargento Sargento, né? A gente costuma falar que sai do Exército Mas o Exército não sai da gente Não sai, não sai Fica impregnado no sangue É isso aí Você jura defender a pátria com sacrifício da própria vida, né? É isso aí E aí? Foi sargento em que época, vereador? Eu fui sargento no 5º Delogue Em Curitiba e na Polícia do Exército em Ponta Graça Eu deixei o batalhão pra ele lá Foi militar Eu saí de lá e vim ser pioneiro do nosso Belogue aqui Ah, que legal Eu deixei pra ele o quartel de lá de Curitiba Que bacana Aproveitar e mandar um abraço então aos veteranos do nosso Exército Brasileiro, né? Veterano O nosso braço forte e mão amiga O Exército Brasileiro que continua sendo uma das instituições mais respeitadas desse país, né Sargento? Graças a Deus ainda e há de ser sempre Com certeza, se Deus quiser Bom, mas nós viemos pra falar aqui, vereador, sobre a comemoração do Dia da Árvore Nós vamos ter um evento, quero que você fale o que é que vai ter, quem pode participar O pessoal da ONG Amigos dos Rios estão nos assistindo O pessoal do GAR e muitas outras pessoas acompanhando a gente aí Exatamente, semana que vem é o Dia da Árvore, é a Semana Ambiental E nós devemos comemorar essa semana com atitudes Amanhã nós estaremos lá no Jardim Belmonte Voluntários, as ONGs, os Amigos dos Rios, o GAR E você está, você que está convidado para ir lá plantar árvores Vamos plantar amanhã 3 mil árvores e fazer a limpeza lá no Belmonte Isso, já a partir das 8 da manhã? 8 horas da manhã Não precisa ser só as pessoas ligadas à entidade Cidadão comum quiser ir lá conhecer o trabalho da ONG Amigos do Rio e do GAR Que é o Grupo Amigos do Rio Quem quiser ir, além, eu sei que algumas entidades vão estar participando também, né? Sempre vão escoteiros, rótarei, todas as instituições participam Batatinha, nós precisamos em Cascavel plantar 2 milhões de árvores É, e quem planta árvore planta água também, né? Então vai ser na região do Belmonte É ali naquela região do Eco Parque, chegando no Monumbi É ali que é a região do Belmonte, né? 3 mil árvores é... Amanhã é 3 mil árvores Puxa vida, é serviço para a parte da manhã toda e um pouco da tarde também, né? E o professor Adelar, que eu estou aqui representando orgulhosamente Porque representar o Adelar é um grande orgulho, né? Ah, o professor Adelar é sensacional, né? É um baluarte, né? Sim Imagina eu representar o seu João É, seu João? Conheço Aquele lá, aquele é mil por cento também, né? É, o seu João lá do tropical, né? O Adelar te manda um abraço Um abraço lá pro... O Gilberto Lourense, não posso esquecer Tá lá no Rio Grande do Sul agora, o presidente do Rota e Integração Mandou um grande abraço pro Tatinha Todos nossos amigos, né? E você falou um negócio interessante, me permita aí... Com certeza As bacias florestais são responsáveis por 75% da água doce de todo o mundo Olha só Então é pra ver a importância que tem a árvore Eu fico muito triste quando vejo uma árvore maltratada Mal podada Podada fora de época E quando vejo pessoas também que a gente oferece-se até pra plantar uma árvore na frente da casa A minha falecida esposa sempre dizia Por questões místicas, e eu acho que são verdadeiras Que a árvore é a guardiã da nossa casa Com certeza, né? E a coisa muito importante é você ter uma árvore na frente da sua casa e cuidar daquela árvore E o meio ambiente agradece, né, vereador? É isso aí, somos todos parte do meio ambiente Certo Amanhã, então, a partir das 8 horas 8 horas 8 horas vai ser ali no Belmonte, né? Na região ali do Eco Parque, ali na região do Morumbi Nós estamos aqui divulgando e ao mesmo tempo convidando todo e qualquer cidadão que quiser participar Tem serviço e tem muda de árvore pra todo mundo lá, né? Exatamente, tem muda de árvore, vai ter distribuição de mudas de árvores Enfim, Cascavel tem hoje um acervo com 1 milhão de mudas que foi conseguido O governo do estado do Paraná do outro secretário do meio ambiente Cascavel tem 1 milhão de árvores Nós temos que plantar esse 1 milhão de árvores E se você quiser fazer uma doação de alguma muda de árvore Pode passar, comprar e levar suas mudas também Não tem problema Eu quero plantar, eu quero comprar uma muda e eu quero levar Também tá tranquilo, lembra? Batatinha, vamos charlendo, fazendo essa, como é que se chama, esse trocadilho Sim Importante Eu sou muito preocupado com o meio ambiente, viu? Eu aprendi lá no fundo da grota, lá no Rio Grande do Sul Onde vivia no meio da mata E o meu pai de criação dizia Meu filho, se tu souber que vai morrer daqui a 1 minuto E puderes plantar uma árvore, você deixa plantada E de preferência frutífera, porque a fruta que tu estás comendo Alguém plantou Com certeza Essa é a grande verdade, eu me preocupo muito com a educação infantil Certo As famílias que puderem levar as crianças lá, pra participar Nós vamos estar juntando lixo também, infelizmente a quantidade de lixo na centro Fazendo limpeza, né? Eu consegui lá em São João, hoje vou buscar a tarde Uma quantidade enorme de sacos Leva-se 20 sacos e enche-se os 20 sacos de plástico E todo o tipo de lixo De lixo e entulho, né? Então é limpeza e plantio amanhã Então é por isso que vai dar muito serviço Muito serviço É isso aí pessoal Então nós estamos aqui hoje com o vereador Lauri Que tem assim uma luta danada Com a defesa do meio ambiente Eu entrei recentemente lá no GAR Que é o Grupo Amido do Rio Acabei entrando como voluntário E eu fiquei muito feliz porque é tão gostoso Eu plantei a primeira árvore que eu me lembre Aqui no Eco Parque do bairro Santa Cruz Foi agora recentemente E é muito legal A melhor ação É uma sensação muito gostosa Eu vejo as vezes o jovem Digamos assim de pernas pra cima Vendo no celular As vezes coisas boas E as vezes coisas desagradáveis Que não vão levar a lugar nenhum Sim Ele pode participar disso aí Ele pode incentivar Ele pode cuidar de uma árvore Proteger uma árvore Você não pode deixar maltratar uma árvore A árvore tem vida Já pensou se ninguém plantar árvore, né? Como é que faz, né? Tem gente que não acredita Que vai faltar água no planeta Se nós não trabalhar Eu sempre digo assim Quantos anos você tem? Se uma criança com 6 anos plantar uma árvore Quando ela tiver 20 Ela já plantou 14 Então pega o seu filho com 6 anos Plante uma árvore E o motivo é plantar uma árvore por ano apenas Não mais que isso Que já vai ser o suficiente, né? Muito bem, vereador Tudo tranquilo Como é que está aquele projeto do lote social lá? Deixa eu aproveitar aqui, sargento Com a sua permissão ali Porque é um assunto interessante Interessante que muitas pessoas Têm interesse em saber desse projeto Do lote social Para a gente finalizar aqui a participação Nós tivemos a conversa com o Vini Que é o diretor da Coavel Sim E os programas avanços Ele tem mandado para a Câmara Proposituras do Executivo A Câmara tem aprovado Cascavel, nesse ano Vai fazer mais de 1.300 unidades habitacionais Tão logo aprova esses projetos Nos prometeu, presidente da Coavel Que vai trabalhar esse projeto do lote social Que é um projeto Que alcança as pessoas de baixa renda Que são as pessoas que mais precisam De ter a sua moradia Batatinha, não tem como falar em família Se não falar em casa Claro Porque esse projeto é da sua autoria, vereador? Nós fizemos uma indicação O projeto tem que partir do Executivo Municipal É uma indicação Nós fizemos a provocação Indicando, né? Indicando Que é um bom programa Que já foi adotado em mais de 30 cidades Do estado do Paraná Muito bem Se até o João de Barro tem casa Como é que o ser humano não vai ter, né, sargento? Muito bem repartida Tu conhece a repartição da casa do João de Barro? Não, só de longe eu vi Ah, eu me preocupei A casa do João de Barro Pode ver Que a entrada da porta Ele se preocupou com o vento Eu vou uma hora dessa Bem certinho E aquela voltinha que tem lá Inclusive o João de Barro O Batatinho João de Barro Sim Ele se preocupa lá Tem um lugar que faz a volta lá Onde ele deixa a fêmea dele Sim Tem um lugarzinho bem estreito Para ela passar Porque se ela trair ele Ele tranca ali E ela morre lá dentro Não sabia disso? De historiador Não sabia não Rapaz O que eu vejo o pessoal falar É que o João de Barro Sempre faz a casa Com a porta para o lado Que não entra chuva Não entra chuva E o vento nunca é para o norte Certo Eu tive um comandante Que me dizia Dario Nunca compre casa Frente e norte Sabia? Vamos aprendendo Vamos aprendendo Valeu vereador Tá joia Um bate-papo bem descontraído Nosso programa é muito popular Sargento Muito obrigado Por ter participado Deus abençoe todos Só lembrar que dia 21 É o dia da árvore Sim Foi instituído pelos índios Certo Que removiam o solo Para plantar nessa época Em setembro É o tempo da brotação É o tempo da poda Que bacana É o tempo da prosperidade Das flores Isso tudo é informação Se Deus quiser A cidade das flores Não é vereador? Com certeza E dos rios floridos E dos rios floridos E dos IPs Com certeza Essa é a ideia Do professor Adelar Do seu João Becker E nós estamos trabalhando juntos Unidos aí Contamos com você Amanhã eu vou dar uma passadinha Lá logo cedo Tá bom vereador? Deus abençoe Um abraço Muito obrigado Aí estou Aí ó Bate-papo gostoso E informativo né A gente já aprendeu aí Algumas notícias Que às vezes a gente não sabia né Muito bem Vereador doutor Lauri Silva No programa do povo E o sargento veterano Do exército brasileiro O sargento Dario Muito legal Vamos em frente Programa do povo Sexta-feira Na maior audiência Da nossa TV Tarobá Vocês para ramadão No sofá Acompanhando a gente E a gente começou o programa De uma forma mais tranquila né Hoje De uma forma mais agradável Falando exatamente Sobre a semana Que antecede o dia da árvore E esse projeto lindo e bonito Que acontece amanhã Na região do Belmonte Um plantio de 3 mil muros de árvore E você é convidado A participar amanhã Com nós lá Com certeza A gente vai estar Logo cedo lá Com o lugar Que é o grupo Amigos do Rio E com a ONG também A ONG Amigos do Rio E tantos e tantas Outras entidades E muitos amigos Que vão estar amanhã Logo cedo Lá no Eco Parque Indo para o Murumbi Lá no Belmonte Ô gente Você quer que eu fale o que agora Júlio Aperta o botão lá Meu filho Coloca a Super Pro Atacado No programa do povo Você não conhece ainda Então vá Avenida Brasil 2185 No Pacaembu Próximo da Avenida Rocha Poma Mas você tem que ir com o tempo A loja é enorme É gigante É muito grande Eu estou falando aqui Que a Super Pro Atacado É o shopping do homem Eu cada pouco vou lá Pessoalmente Veja aí Acaba de chegar aqui em Cascavel A Super Pro Atacado Uma mega loja de ferramentas E equipamentos Para profissionais E robistas E claro Com atendimento De equipe especializada Atenção Marcineiros E canadores Eletricistas Soldadores Na Super Pro Atacado Tem mais de 20 mil itens Para facilitar o seu trabalho A Super Pro Atacado Fica na Avenida Brasil 2185 Venha conhecer Que vale muito a pena A variedade Lembrando que a Super Pro Atacado Tem estacionamento próprio Então vá conhecer Super Pro Atacado Uma loja enorme Gigante E tem tudo que você imagina lá Então corre lá Avenida Brasil 2185 No Pacaembu Quase chegando na Avenida Rocha Poma Com estacionamento próprio Para os seus clientes Super Pro Atacado Essa reportagem Vem lá de Curitiba Já pode ser então Essa matéria Que vem de Curitiba O pai levou Criança pequena Para babar Mas ela Reparou em marcas De sangue Na menina Aí ela Acionou a polícia E descobriu Um assassinato Olha gente Que barbaridade Essa informação Que está repercutindo Demais A reportagem Do Anderson Que traz para nós Os detalhes Então Dessa situação O pai levou a criança Lá para babar A babar Reparou que a criança Tinha marcas de sangue Chamou a polícia E a polícia Acabou descobrindo Que havia um assassinato Diante dessas Informações Repassadas Pela babá A reportagem De Anderson Martins Jusceli Trestim Pesinato De 35 anos Foi encontrada Morta No começo Da tarde De quinta-feira Dentro da casa Em que morava Com o marido E a filha De 7 anos De idade Os policiais Civis Da delegacia Da mulher Tiveram a informação Do desaparecimento Da vítima Chegando aqui No imóvel Acabaram Localizando Ela sobre o sofá E é enrolada Em um cobertor Foi encontrado Algumas manchas De sangue Ali E uma Uma mulher Um feminino Ali Em óbito Num cômodo Correspondente à sala No decúbido dorsal Em cima do sofá A casa está desalinhada Perito? Não tem muitos sinais Desalinhem Mas tem Bastante mancha De sangue Bastante mancha De sangue Dentro ali Sobre o piso E sobre o corpo Também da vítima Perito Descreve pra nós O cenário Dentro da casa O cenário Tinha umas gotas De sangue Ali sobre o piso Sobre o cerâmico O piso cerâmico E o corpo Da vítima Sobre o sofá Até o momento A informação É que o marido Teria cometido O crime Não teria sido Dentro do imóvel Possivelmente No carro No carro Do casal Após ele Cometer Esse crime Ele teria deixado A filha De sete anos Com a babá Fugido Aqui do bairro Em direção A cidade De Guarapuava Mas em Irati Ele foi abordado Por uma equipe Da polícia Rodoviária Federal Onde acabou Sendo preso Uma perícia Foi realizada E duas perfurações Foram encontradas No corpo Da vítima Ela está há bastante tempo Na posição que foi encontrada Ela tem uma fixação De livores Ali nas costas Que é indicativo De que ela ficou Bastante tempo Em decúbito dorsal Mas não tem como Determinar ali A princípio Se ela foi deslocada Ou não Tem aderência De mancha de sangue Tanto no piso Quanto no interruptor Ali da entrada Da sala Que indica que Alguém ensanguentado Eu não sei se a vítima Ou o autor Acabou tocando Em várias partes Da casa Ali com sangue Mas não tem muito Sinal de desalinho A arma do crime Foi localizada Aqui com a gente não Na casa Dentro da casa não É uma situação De muita repercussão Está repercutindo Bastante essa informação Em todo o estado Do Paraná Hora da gente Falar da nossa Leve Confecções Porque já é Sexta-feira Aproveite Porque nessa Sexta-feira Nesse sábado Tem muita Muita oferta Para você aproveitar Aqui ó Na Leve Confecções Eu sempre gosto De lembrar Que as ofertas Que a gente fala No programa São válidas Para todas as lojas De Cascavel Toledo E também de Foz do Iguaçu Boa tarde Tati Boa tarde Batatinha É isso mesmo E este final de semana Nesta sexta e sábado R$ 29,90 Olha só Essas lindas blusinhas Aqui Olha a manga Diferenciada Com botões Teve reposição A pedido de nossos clientes R$ 29,90 Somente Olha as cores Preta Telha Marsala Vermelha Olha as camisetas Da Fatal R$ 29,90 Olha que camisetas Top Batatinha E somente Sexta e sábado Ó Polos Para quem gosta De camisetas Gola Polo Temos cores também Lindas cores Azul Vermelha Lá na loja Tem muito mais Né Batatinha A R$ 29,90 É sexta e sábado Esta campanha Batatinha É isso aí Aqui não dá para trazer Todas as cores E os modelos Lá tem bastante Muita novidade Na leve confecções Para toda a família E cama, mesa e banho Também nessa grande promoção Abraço Tati Um abraço a todos Ó Agora é só você correr lá Tem muitas outras opções Outras cores Para você escolher Para a família toda Cama, mesa e banho Fala que viu no Batatinha Tem sempre um desconto especial também Leve confecções O pessoal da nossa melhor idade A turma fala terceira idade Não é a melhor idade Né Nossos avós Nossos vozinhos Nossos noninhos Pessoal com 70 anos Né Ó Vai ter agora o início Para a terceira dose Que é para proteger de verdade Os nossos noninhos Vozinhos Né O pessoal da melhor idade Tem nada de terceira idade Não Melhor Quer a idade melhor De com 70 anos Tranquilo Então você que está tranquilo Sereno Acompanhando nós O nosso programa Tem uma audiência Com esse pessoal aí Espetacular Então presta atenção Para vocês ficarem Ainda mais protegidos Agora tem a terceira dose Da vacina contra o coronavírus Que bacana Presta atenção O prefeito Paranhos Me mandou um vídeo Agora aqui E eu já vou colocar o vídeo Direto já Para vocês prestar atenção aí Prefeito Sempre muito atento Muito ligado Acompanhe nossos programas De verdade E aí já fez questão De mandar um vídeo Para eu já publicar E já divulgar Para toda a nossa melhor idade Bora então No programa do povo Aqui está o prefeito Leonardo Paranhos Diga prefeito Paranhos Exatamente isso Nós tivemos uma reunião Agora de manhã E decidimos então A partir de segunda-feira Iniciarmos a nossa vacinação Da terceira dose Dose de reforço Como está sendo Denominada Iremos começar Pela vacinação Das pessoas Acolhidas Nesses espaços De asilos De longa permanência Começamos por eles Depois Os grupos de comorbidade E também As pessoas acima De 70 anos Claro Conforme a disponibilidade Que teremos De vacinas Ao receber Do Ministério da Saúde É uma decisão Que tomamos Agora há pouco Estamos comunicando Então a população E a imprensa Para divulgar isso Mas começaremos Exatamente Por essas pessoas Mais vulneráveis Que estão Nesses acolhimentos De longa permanência Como nós chamamos E depois Estendendo aí Aos demais grupos Conforme a nossa Capacidade de vacina Que devemos receber Do Ministério da Saúde Grande abraço A todos Obrigado pelo espaço Para divulgar Mais essa ação Da Prefeitura de Cascavel Em benefício Da nossa população Esse Esse é o nosso Prefeito Paranhos Então Aí está O comunicado O próprio prefeito No espaço Do Programa do Povo Fazendo esse comunicado Para a nossa gente Olha Eu disse um dia Desse aqui Vou repetir Você pode ter certeza O prefeito Paranhos É um dos funcionários Que melhor A cidade de Cascavel Tem Porque é muito Trabalhador É um trator Para trabalhar Quem conhece Quem trabalha Com o Paranhos Sabe o que eu estou falando aqui Então Nós em Cascavel Temos o privilégio De ter um funcionário Trabalhador Por demais É de madrugada É de noite É feriado Final de semana É domingo É sábado Muito Muito Mas muito Trabalhador De verdade Quem trabalha Lá com o Paranhos Lá próximo do Paranhos E até quem não trabalha Próximo Trabalha em outras Secretarias Pessoal de setor de obras Sabe exatamente O que eu estou falando Então Nós temos aqui Nessa região toda Eu acho que nem no Paraná Tem um prefeito Tão trabalhador Quanto o Paranhos É direto Está sempre ligado Pode prestar atenção Na rede social Ou até Nas emissoras de rádio E tv Pode prestar atenção Porque o Paranhos Está em tudo É campeonato Do futebol Estava com o Paranhos É tudo É tudo Hoje mesmo Eu já vi ele Em umas 3, 4 lugares Na rede social Vi ele agora há pouco Dando uma entrevista Sobre a ampliação Lá da Avenida Piquiri Agora já mandou Para nós o vídeo Essa semana ele viu A nossa apela Da questão da fila Que não andava Ele já logo mandou Direto ao vídeo Dizendo que está já resolvendo Então é correria Correria mesmo Gente boa Ah O Diego já está aqui Nosso amigo Diego Para a gente falar Do solução financeira E aí Diego Boa tarde Tudo bem Batatinha E para você que está assistindo Você mesmo Que financiou um veículo Carro, moto ou caminhão Mas percebeu Que você está pagando Dois ou até três veículos A solução financeira Vai te ajudar Basta Deu um basta Nos juros abusivos Nas ligações Ameaças de busca e apreensão Manda um ato Agora mesmo para a gente 459-9113-0389 Fala com um dos nossos especialistas E saiba como reduzir A sua dívida Em até 70% A análise é completamente gratuita E o desconto Vai no contrato É só você dar o primeiro passo Tira uma foto aqui da tela Para salvar o WhatsApp 459-9113-0389 Aproveita e tira uma foto Do seu car Nem manda para a gente A gente já vai fazer a análise E aí fica por sua conta É a solução financeira A maior assessoria financeira Do Brasil Batatinha Valeu Diego É isso aí pessoal Entra em contato lá Com a equipe Do Solução Financeira Ô senhor Agenor Dá para você mandar Um abraço agora hein É beleza Deixa eu parar O Caminão estava sentando O cara falou ali Que dá entrada Na hora que a mulher entra Por causa do colo Não sei o que Ele estava assuntando Para fazer a divisão Da casa Ah igual do João de Barro É do João de Barro Eu vi Ele ficou assuntando Ele disse Vai fazer uma planta Para mudar a entrada Da casa dele Eu vi que ele estava Bem atento mesmo Na conversa Eu vi Ai meu Deus Vi que ele estava Bem atento hein Ô gente boa Deixa eu mandar um abraço Lá para o nosso grupo Lá os Joias de Nova Aurora Acabando Vendo nós Um abração Para vocês todos aí hein É o coloca para nós Eu preciso mandar um boa tarde Para o doutor Júlio Ô doutor Júlio Receba aqui meu carinho Meu abraço Meu agradecimento de público Pelo atendimento Que o senhor vai dispensar Domingo agora Em pleno domingo Às 10 horas Vai realizar a cirurgia Do nosso amigo O Juruna O nosso amigo Motoboy Juruna Menino trabalhador Conhecido por demais Aqui em Cascavel É um dos motoboy Que leva alimentação Para sua casa Transporta remédio Leva comida Está sempre trabalhando De sol a sol Com chuva Sábado, domingo Feriado, direto Ele e tantos e tantos Outros motoboys De Cascavel Então pessoal Sempre levando remédio Buscando peça, comida Trabalhando, ganhando O pãozinho Mas também trabalhando E ajudando a gente Todo mundo sabe Que nessa pandemia Quase todo mundo parou E se não fosse o pessoal Dos motociclistas aí A gente ia ter Muita dificuldade Inclusive de receber Medicamento E até alimentação Então mesmo na pandemia Esse pessoal não parou E o doutor Júlio Vai atender o Juruna Agora domingo Em pleno domingo 10 da manhã Vai realizar a cirurgia Do nosso amigo Juruna O Juruna Mandou um vídeo Para nós aí Então coloca lá O próprio Juruna Já está numa situação Mais agradável Mais tranquilo Já com a esperança De resolver o seu problema De saúde O quanto antes Vai lá Juruna Boa tarde Batatinha Boa tarde Batatinha Boa tarde telespectadores Aí do Tempo Quente Batatinha Quero aqui agradecer a você A você A todos os pessoal Que se movimentaram aí Para mim está realizando A minha cirurgia Não só eu Como o pessoal Que estava lá Esperando cirurgia Mais de 15 17 pessoas Foram fazer Realizar a cirurgia A minha cirurgia Batatinha Será no domingo Às 10 da manhã Então queria agradecer Você Batatinha Muito obrigado De coração Obrigado Tamo junto Batatinha Deus no comando Sempre Grande abraço Sempre no comando Sempre Deus O dono do ouro E da prata O todo soberano Que vai abrindo os caminhos Que vai nos ajudando A ajudar as pessoas Então um grande abraço Juruna E que Deus lhe abençoe Que você se restabeleça E volte para O convívio da sociedade Volte para o trabalho Para atender a nossa gente E o nosso povo Mais uma vez Um abraço Doutor Júlio Deus sempre abençoando Com prosperidade Dando saúde Tem coração bom E vai fazer esse atendimento Para nós aí Bom não falar com o Jonathan Já está quase pronto lá filho Já pode ser agora Então vem cá Coloca para nós aqui A nossa Cerale Calçados Muita coisa bonita Muito preço bom né Jonathan Boa tarde Com certeza Batatinha Boa tarde para você E boa tarde para você Que está em casa Sextou né Sextou Com S de Cerale Calçados Eu trouxe aqui Três ofertas imperdíveis Batatinha Quero começar mostrando aqui Esse tamanquinho Super confortável E estiloso E batata Olha só hein Esse tamanco aqui Você encontra hoje Na Cerale Calçados Por apenas R$ 49,90 É isso mesmo Tamancos estilizados Por R$ 49,90 Quer uma oferta de sapato Batatinha Eu tenho sapato espetacular Aqui na Cerale Sapato da Westline São várias cores São vários modelos Por apenas R$ 69,90 É isso mesmo Sapato social masculino Por R$ 69,90 E para finalizar Está chegando aí O final de semana Olha essas ofertas Aqui que eu tenho De rasteirinhas De sandálias E sandálias de salto Por apenas R$ 79,90 É isso mesmo Tem sandálias aqui De nadre Por apenas R$ 79,90 Sandálias com pedraria Tá gente Uma mais bonita Que a outra Então Não deixe de aproveitar Vai para a Cerale Partilamos suas compras E até 10 vezes No crediário Ou 10 vezes Os cartões Batatinha É isso aí Meu amigo Jonathan E toda a equipe Da Cerale Calçado Um abraço E uma boa tarde Para todo mundo aí Agora você já sabe Corre lá para Cerale Calçados A Polícia Civil do Paraná Deixou de ser responsável Pelo atendimento De homem e mulheres Privados de liberdade No Paraná A custódia Dos presos Do Paraná Passa definitivamente Aleluia Graças a Deus Para a UDP Que boa notícia Chega de polícia Ficar sendo babá De preso Porque até então Muitas e muitas Delegacias Os investigadores Ao invés de estar Na rua Investigando Ou os escrivães Ao invés de estar No cartório Tinha que ser Babá de preso Ficar na carceragem Cuidando de preso Então agora A Polícia Civil do Paraná Deixou de ser responsável Pelo atendimento De homens e mulheres Deixou de ser Babá de preso Agora Os presos Vão receber a custódia E serão Definitivamente Cuidado Por quem É de direito Que é O povo da DEPEN Vamos ver Após 168 anos A Polícia Civil Aqui do Paraná Deixou definitivamente De ser a responsável Pelas carceragens Aqui do Estado Agora Quem é responsável É o Departamento Penitenciário Estadual O decreto Foi publicado Na última Quarta-feira Pelo governador Ratinho Júnior A cerimônia Aconteceu No Palácio Iguaçu Em Curitiba Foram 73 Carceragens Fechadas Durante todo o processo Esse processo Ele teve início Em 2019 E foi dividido Em três etapas Com isso O fechamento De várias carceragens No Estado Os presos Passam a ser encaminhados Às penitenciárias Estaduais Eu vou falar Mais especificamente Da nossa região Que é a qual Nós temos Maior conhecimento Desde 2019 O Departamento Penitenciário Ele vem passando Por um processo De modernização O que significa isso Transferir As cadeias Antigas Subdivisionais De polícia Onde tinha aquela Carceragem Dos presos Para o Departamento Penitenciário Que é quem de fato Faz a custódia Segurança E a ressocialização Do apenado Então Desde 2019 Estamos nesse processo Então em 2019 Nós passamos Para a gestão Do Departamento Penitenciário A cadeia pública De Cascavel O antigo cadeião Passamos A cadeia pública De Toledo E Marechal Cândido Rondon Nesse Espaço De tempo Nós fomos Atualizando E já no ano passado Passamos A cidade de Corbelia E agora Recentemente Há uma semana Trouxe para a gestão Do Depem As unidades De capitão Leone das Marques Que houve o fechamento Ela vem Para a gestão Do Depem Apenas para o fechamento Esta unidade Foi fechada Guaraniassu Da mesma forma Uma unidade Que foi fechada Somando então 38 presos E assumimos então Campina da Lagoa Então na prática O que que veio Para o departamento Penitenciário Apenas a unidade Campina da Lagoa Capitão Leone das Marques Foi fechado Guaraniassu Foi fechado E todos os presos Que estavam Nessas unidades Vieram para a cidade De Cascavel No total então De 38 presos Isso só foi possível Porque desde 2019 É que estamos fazendo Este planejamento Estávamos criando vagas Para que pudéssemos Absorver estas pessoas Nós temos ainda Que continuar fazendo Este trabalho Inclusive temos obras Em andamento Para que a gente possa Então dar vazão A esses presos Que recém Estão chegando Ao departamento Penitenciário Que coisa boa Que boa notícia Com cinco décadas De mercado A Biscoito Zezé Está aqui O mix de produto É um mais gostoso Do que o outro Pão de mel Folhado doce Mion E muitas outras opções Vá no supermercado Mais próximo Corre E garanta O seu Biscoito Zezé Carinho Que vem de família O lanchinho da tarde Está vendo ali Que coisa boa Biscoito Zezé É carinho Que vem de família Meu filho Dá para nós Tomar um Agora já Dá para tomar uma água Já E comer um biscoitinho Zezé Também Então fechou Bora Aperta o botão lá Vamos tomar uma água A sexta-feira É de ficar doido E amanhã A gente vai beber de novo A pera É de inferia Aperta o botão lá Aperta o botão lá Fim